Mariana hoje se diverte ao contar a história de uma visitante indesejada. No vídeo, ela aparece na casa de amigas fazendo almoço. Todas estão animadas até que uma convidada penetra, apareceu uma jararaca dormideira. Mariana diz que a cobra, que parecia inofensiva, foi solta na natureza. Ela já colocou o cabo de vassoura lá na pia, a cobra já enrolou no cabo. E aí eles já colocaram dentro de um balde, uma vasilha, e aí já soltaram. Depois de um mês do fato, ela postou o vídeo numa rede social que viralizou. Deu um milhão já de visualizações no TikTok, e no Instagram já deu umas 13 mil. No caso da Mariana e das amigas, o pé de alface foi comprado em um supermercado lá na cidade de Mara Rosa. Mas a regra para evitar sustos e acidentes envolvendo folhagens e animais peçonhentos é uma só. Seja comprando as folhagens em supermercado, feiras ou até mesmo colhendo assim na horta, o ideal é balançar bem, antes de colocar em uma sacola ou vasilha e levar para casa. O veterinário Danilo, que tem uma propriedade rural em Acreúna, também foi surpreendido por uma cobra camuflada em casa. Na hora que a nossa funcionária foi fazer o almoço, ela colocou a sacola dentro da pia e ao tirar o pé de alface lá de dentro, ela se deparou com uma jararaca dormideira dentro do pé de alface. Murilo é médico veterinário e biólogo. Explica quais são as cobras mais comuns de serem encontradas nas folhagens. A jararaca dormideira, que ela mimetiza uma coloração muito similar, muito parecida com a jararaca, que é a verdadeira, a venenosa. Ela é a mais conhecida, porque as hortaliças, geralmente, elas têm ali dentro da característica natural, alguns insetos, organismos que vão ali, moluscos. E o principal alimento, geralmente, da dormideira são as lesmas. E é possível reconhecer quais são venenosas. No caso da jararaca dormideira, ela tem manchas mais uniformes, retangulares pelo corpo. Já a jararaca peçonhenta tem manchas em formato de V ou U. A cabeça triangular também ajuda na identificação. A jararaca verdadeira mesmo, que tem essa peçonha, que pode trazer importância de saúde, ela realmente tem a cabeça mais triangular do que se comparada com a dormideira, que tem a cabeça mais arredondada e mais achatada. Em casos como os que acabamos de mostrar, o ideal é chamar os bombeiros. Danilo e Mariana agora estão super atentos diante de qualquer hortaliça. Pode ser que tenha um animal de peçonha na hora e a gente se depara com uma surpresa maior, né? Que susto! Quero nunca mais!